O Inside está de volta e agora com o quadro Se Cuida. O aumento do uso de eletrônicos e convivência em ambientes fechados durante esse período de isolamento social tem causado vários problemas à saúde dos olhos. Saiba mais sobre o assunto e confira várias dicas especiais agora, aqui no Inside. Com a pandemia, os cuidados com a saúde ocular precisam começar em casa, que teoricamente é um espaço muito mais controlado do que os ambientes externos. As pessoas que normalmente já usam computadores, tablets e celulares no seu dia a dia, nesses momentos de confinamento, estão usando ainda mais. E os problemas com a visão tendem a aumentar, gerando, por exemplo, sensação de olho seco, cansaço visual e dores de cabeça. Sendo assim, devemos dar intervalos a cada 40 minutos, uma hora e fixar o olhar num ponto distante para relaxar a musculatura dos olhos. Isso acaba sendo um exercício de relaxamento. Utilizar o lubrificante de forma frequente também, para diminuir e minimizar essa sensação de olho seco. E esse medicamento, esse lubrificante, tem que ser prescrito pelo seu oftalmologista. Para as mulheres, aproveitar que estão em casa, mais à vontade, evite o uso de maquiagem, que pode causar irritação e coceira nos olhos. Importante também é a utilização de óculos, que tem filtro para luz azul. Essa luz azul, ela é emitida pelas telas de computador, de celular, e elas são prejudiciais para a visão. Elas causam mais fadiga na visão. E existem hoje várias lentes no mercado que têm esse filtro. E a gente tem recomendado o uso até para pacientes que não têm grau, que não utilizam óculos de grau, só pelo benefício mesmo que essas lentes podem causar para os olhos. E para as crianças, não tem jeito. Precisa limitar o tempo de exposição às telinhas mesmo. Tem que ser criativo. Estimular outras atividades recreativas e educativas sem o uso de eletrônicos. Ao sair de casa, os cuidados devem ser redobrados. Basicamente, devemos evitar manipular os olhos com as mãos, já que a secreção ocular pode conter o vírus e é uma das formas de transmissão da doença. Isso sem falar do contato eventual com superfícies não higienizadas. No caso de sentir coceira, pisque os olhos com um pouco mais de força para amenizar a sensação. E se não melhorar, utilize um lenço de papel descartável para coçar levemente a região. E não esqueça de descartar no lixo o papel depois e higienizar as mãos em seguida. Se sentir sensação de ardência ou ressecamento nos olhos pelo uso da máscara, já que quando respiramos o ar tende a subir, use colíris lubrificantes, que devem ser receitados pelo seu oftalmologista. Outra medida importante é o uso de óculos, sejam eles de sol ou não, que acabam servindo como uma barreira física contra a contaminação. E não esqueça, quando chegar em casa, para evitar contaminar o seu ambiente doméstico, vá direto lavar as mãos e o rosto. É isso aí, vamos cuidar também da nossa saúde dos olhos. O ensaio de hoje fica por aqui, a gente se encontra na minha rede social Rafaela Underline Dornas, para a gente conversar também ao longo da semana. E eu te espero no próximo sábado, a 1 da tarde, aqui no SBT. Super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.